Oi, oi, pessoal! Aqui é a Day Ribeiro, do Instituto Arapoti. Nessa minissérie em homenagem ao Dia Mundial da Água, nós vamos te mostrar, na prática, como os condomínios vêm fazendo para reutilizar a água, seja captada da chuva, ou seja, a reutilização da água cinza, aquela água que vem do banheiro, mas é da pia, chuveiro e também do tanque. Nós vamos te mostrar, na prática, como que eles estão fazendo para economizar e ser também muito sustentável. Então, venha com a gente! Bem-vindo ao condomínio Gama Jori, um condomínio sustentável que implementou um sistema inovador de tratamento de água. O Gama Jori não está apenas economizando dinheiro, mas também contribuindo para a sustentabilidade. Neste vídeo, vamos levá-lo em um passeio pelo sistema de tratamento de água do Gama Jori. A ideia para a construção da estação de tratamento de água de reuso surgiu na época da crise hídrica, que o Distrito Federal passou entre os anos de 2016 e 2017, e a necessidade da economia dos recursos hídricos do respeito ao meio ambiente. O sistema de tratamento de água cinza do Gama Jori capta águas dos chuveiros, pias e tanques. A água é, então, transportada através de tubulações conectadas ao subsolo. Após essa captação, as águas cinzas são direcionadas para o tanque de decantação com sulfato de alumínio. Depois é filtrada. Passa para o tanque de floculação com polímeros, que ajudam a aglutinar possíveis partículas sólidas. Em seguida, é filtrado novamente. São três etapas de filtragem. A água é, então, desinfetada com cloro. E para deixar a água com aquele cheirinho gostoso, aplica-se a essência de eucalipto. As áreas comuns do condomínio, como pisos, paredes e garagens, são lavadas com essa água tratada. Não dá para passar o cheiro de eucalipto pelo vídeo, mas eu senti, e te prometo, é muito bom. A nossa estação de tratamento, ela produz em torno de 1.600 metros cúbicos de água de reuso por mês, suficiente para poder fazer a higienização de todas as áreas comuns do condomínio. Isso representa, em números, uma economia aproximada de R$ 25 mil por mês. Além da sustentabilidade financeira, essa estação de tratamento traz a sustentabilidade ambiental. Nossa natureza agradece. Parabéns aos moradores do condomínio Gamma Jori. Moradores sustentáveis.